Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo eu vou trazer para vocês o recém-flagra da picape Fiat Strada 1.0 Turbo, já reestilizada. E aí, gostou do tema? Então se ligue no vídeo que já já começamos. Muito bem, senhoras e senhores, eu quero pedir com muito carinho para você que está passando aqui no nosso canal que ainda não é inscrito. Aproveitar esse momento legal para se inscrever e dar essa força legal para a gente aí, beleza? Desde já eu agradeço a todos que estão se inscrevendo e já se inscreveram. As imagens do flagra que eu trago para vocês nesse vídeo pertencem ao Instagram FCA Fan Brasil. Parceiro do nosso canal aqui, Edilson Santos BR. Eu vou deixar aqui para vocês o link do Instagram FCA Fan Brasil. Vai lá e confira mais notícias, novidades, segredos, tudo sobre o mundo FCA. Ele traz lá com exclusividade para vocês, beleza minha gente? Também temos aqui fotos, projeções do K-Design do Kleber Silva, parceiro aqui do nosso canal. O link do Instagram do K-Design também está aqui na descrição, beleza? Confira lá as belíssimas projeções que ele faz. Bom, gente, como eu venho orientando vocês aqui, graças a Deus eu estou sempre acertando. Eu venho dizendo que a Fiat Strada terá um design bem parecido à Fiat Tour, né? E isso aí procede, inclusive a versão que eu estava exemplificando aqui para vocês em vídeo, né? Várias vezes eu já falei sobre isso, que ela se pareceria com a versão Ultra da Fiat Tour. E inclusive, gente, esse flagra aí é da versão Ultra, então a Strada terá uma nova versão Ultra. Eu sei que tem muita gente que segue o meu trabalho aqui por conta dos vídeos que eu trago aqui da Fiat Strada desde o começo do nosso canal, lá em 2017, e é fanzaço dessa picapinha. E nada mais justo é do que eu atualizar vocês aqui trazendo as últimas novidades sobre a picape Fiat Strada. As fotos flagradas pelo Instagram FCA Fan Brasil mostram que a frente da picape mudará e as mudanças ficarão concentradas no para-choque dianteiro e também na grade frontal. Se vocês notarem na grade frontal, a versão reestilizada Ultra elimina aqueles frisos horizontais, dando espaço para o desenho interno em formato de colmeia, porque a nova versão deverá ter na sua grade frontal uma borda cromada, né? Exatamente igual a Fiat Tour Ultra. Bom, para explicar melhor para vocês, é exatamente igual a projeção do car design do Kleber Silva, né? A projeção que ele fez aí. Pode notar que não tem os frisos e sim uma borda cromada e o logo no centro. Perfeito, né? Vai ficar bonita essa versão aí, pelo menos se ficar do jeito da projeção, ficará lindona, porque esse estilo de grade frontal é de picape. E aí a identidade visual da Fiat Strada se aproxima mais de uma picape do que de um sedã. Nas laterais ela continua com o mesmo desenho da versão atual, inclusive também o Santo Antônio, né? Essa carenagem de plástico aí depois da segunda porta. Mas eu vou dar a minha opinião aqui até mesmo com base aí na projeção do K-Design, já que teremos a estrada Ultra, ela deveria ter um Santo Antônio bem parecido à versão Ultra da Toro, né? Ficaria praticamente uma mini-Toro. Na traseira o seu design continua inalterado, com a mesma caçamba, o mesmo desenho da caçamba, as mesmas lanternas traseiras e o mesmo desenho do para-choque. Além da dianteira ganhar essa reestilização, um dos itens principais para essa versão reestilizada é a motorização. Sob o capô, a versão reestilizada terá um motor 1.0 Turbo Flex com 3 cilindros em linha, injeção direta de combustível e o único comando de válvulas no cabeçote com acionamento por corrente, que gera uma potência máxima com etanol de 130 cavalos de força, já com gasolina de 125. A transmissão é automática CVT que simula sete marchas. E essa versão Ultra chega para ser o modelo tampo de gama exatamente igual a Fiat Toro. E agora eu vou dar aquele aviso que eu sempre dou para vocês aqui, né? Quando eu falo da Fiat Strada com câmbio automático CVT. Se você vai comprar a Fiat Strada para uso de trabalho, então você não deve comprar a versão automática. Por quê? Você vai carregar peso. E a transmissão CVT não foi feita para carregar peso, e sim para uso de passeio. Quer carregar carga na Fiat Strada, então compra a versão manual. Tem essa opção para você comprar. Agora falando com vocês do interior, até o momento a gente não tem nenhum flagra, né? Nenhuma foto, nenhuma informação. Mas eu posso deduzir para vocês o seguinte. Já que teremos a versão Ultra, então podemos esperar aí no interior da versão Ultra aquela configuração voltada para o modelo específico. Os bancos com a nomenclatura Ultra. E os detalhes do acabamento do interior junto com a nomenclatura Ultra. Sobre tecnologias, eu creio que ela deverá ter uma novidade ou outra. Mas deverá ser só isso mesmo. Até porque recentemente a Fiat trouxe bastante atualizações para essa picape. Então é isso aí minha gente, eu trouxe para vocês as novidades da picapinha Fiat Strada com a motorização 1.0 Turbo e versão Ultra. Você gostou desse trabalho? Deixa aquele joinha legal para me ajudar se não é inscrito. Aproveita para se inscrever e dar essa força para a gente. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Bye bye, tchau, tchau, hasta luego. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau.